Música Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutes e convencentes, quase sempre são Atores, quadro de juventes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, pando de cuzão Desconhe sua sorte, tenho porque luto Sempre atento, não vou nesse barco pra pilantar Sorrindo pros loki, que se diz amigo Te torna maldito, essa tá de confiança Tem que vigiar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Tá nojo, né? Tem um montão assim Pagar de homem, não vão lascar o Sesc Veste Fala do Zé pro João, de você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quadro de juvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, padro de cuzão Disponha sua sorte, tem um porquê luto Sempre atento, não vou nesse papo pra pilantar Sorrindo pros loki, que se diz amigo Te torna maldito, essa tá de confiança Tem que vigiar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Tá nojo, né? Tem um montão assim Pagar de homem, não honra as calças que veste Fala do Zé pro João, de você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo